Desde os primórdios, lendas e histórias sobre situações inacreditáveis e, por que não dizer, impossíveis, são contadas por aí. E hoje, com câmeras espalhadas por toda parte, essas histórias surgem com gravações capazes de fazer qualquer um duvidar dos próprios olhos. E hoje nós vamos conhecer alguns dos casos e histórias registrados por câmeras que são tão misteriosos que ninguém conseguiu explicar. Mas e aí, será que juntos a gente consegue desvendar algum deles? Bom, isso é o que vamos descobrir a partir de agora. E dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Quando o assunto são seres de outros planetas, a verdade é que todo mundo, quem acredita e até quem não acredita, morre de medo de algum dia ser abduzido. E as histórias sobre casos de abdução que existem por aí só ajudam a gente a ter mais medo ainda. E se só um relato sobre esse assunto já é o suficiente pra dar um frio na espinha, imagina só quando a história vem com alguma imagem. Imagens como essa aqui. O vídeo gravado pela câmera de segurança dessa casa, segundo a história que vem sendo divulgada pela moradora do local, que é também a mulher que vemos no vídeo, mostraria o momento em que ela teria sido abduzida. E ela conta ter passado a acreditar nisso após ver a filmagem onde ela desaparece depois de um forte clarão, reaparecendo alguns instantes depois, muito confusa e sem se lembrar de nada do que teria acontecido. E aí O que é isso? Ainda de acordo com a versão contada pela mulher do vídeo, isso nunca teria acontecido antes, ou pelo menos nunca foi gravado. E ela não sabe explicar nem o que aconteceu e nem onde ela esteve por aproximadamente ali uns 15 minutos, que foi o tempo que ela demorou para reaparecer nas filmagens. Muita gente me enviou esse caso pedindo para falar sobre ele aqui, e pesquisando, curiosamente eu não encontrei a origem dele. Mas tem um motivo para isso, pois eu encontrei algumas páginas gringas falando sobre essa história, e dizendo que a mulher que vemos nas imagens se chama Jessica Jones e mora no Missouri, Estados Unidos, que seria o local onde o vídeo foi feito. E apesar de muitas pessoas terem apoiado e demonstrado solidariedade à garota, outros já acusaram ela de fraude, dizendo que ela forjou toda essa história para conseguir seguidores. E por causa dessas acusações, a moça teria excluído todas as suas redes sociais, incluindo a que tinha a postagem original desse vídeo. Então tudo o que restou foram as postagens das páginas que baixaram e repostaram essa história. E enquanto alguns acreditam que realmente tenha acontecido e seja de fato uma abdução, outros já apostam que tudo não passa de uma grande fraude. Mas e você, o que achou desse vídeo? Por favor, não deixe de contar a sua opinião aqui nos comentários. Sejam cães ou gatos, é muito comum as pessoas terem em casa animais de estimação, e não só esses que eu mencionei, mas outros considerados mais exóticos também, como porcos, ratos, cobras e até vacas. Agora, se tem um animal que não é nada comum de se ver no quintal de uma casa, esse animal é um leão. E é até por isso mesmo que a filmagem que nós vamos ver agora está chamando tanta atenção por aí. Dá uma olhada só. Esse vídeo está sendo compartilhado por aí, dizendo mostrar o quintal de um homem que tem um leão de estimação. Isso lá nos Estados Unidos, bem próximo da fronteira com o México. E ainda segundo a história, foi o próprio homem que fez e divulgou essa gravação do seu amiguinho aí, que ele teria trazido da África quando ainda era só um filhote. O que eu nem preciso dizer que é de um mau caratismo absurdo e merece uma boa cadeia, não é verdade? Quer dizer, mereceria se essa história fosse verdade. Mas tanto aquela investigada nesse caso, eu acabei descobrindo que não é bem por aí, não. Bom, vamos começar pelo que é verdade nesse vídeo, que é o fato do morador da casa ter filmado e divulgado a gravação de um leão no seu quintal. E pronto, o resto todo é um baita caô inventado por alguém que cortou o vídeo original e compartilhou essa história do sequestro do filhote de leão. Porque na verdade, esse é um leão selvagem, e essa casa fica dentro de uma reserva na África do Sul. E esse homem que fez a filmagem é um dos funcionários dessa reserva da vida selvagem, acostumado a ver e filmar os animais daquela região passando pelo seu quintal. E o vídeo original completo deixa isso bem claro. Então, minha cozinha está gritando com mim essa manhã, como você pode ver, para fazer um café, é tudo isso. Mas, nós temos... Então agora, se você esbarrar com esse vídeo por aí contando alguma lorota, já sabe qual é a verdade para esse mistério. E bom, pelo menos esse caso já está solucionado. Mas ainda tem muita coisa sem resposta para a gente ver hoje. A maioria das pessoas que curtem histórias de terror conhecem o filme Invocação do Mal, certo? É muito provável que você já tenha visto, ou pelo menos saiba que esse filme existe. Agora, o que nem todo mundo sabe é que além de ser baseado em uma história real, acaso dos fenômenos sobrenaturais relatados no filme teriam supostamente acontecido, não só existe, como fica do lado de um cemitério. E é desse cemitério que vem o caso que nós vamos ver agora. Porque foi por esse cemitério que um casal resolveu dar uma voltinha de carro durante a noite, só para ver se aparecia algum capiroto lá. E foi isso aí que eles encontraram. Como o veículo deles possui aquele sensor de movimento que detecta tudo que está ao redor do carro, mesmo eles não vendo nada do lado de fora, na tela do sensor mostrava algumas pessoas se aproximando do carro. E a coisa fica ainda mais medonha nesse momento. Quando estavam se aproximando da saída do local, uma série de presenças aparecem pela câmera, como se um balde de poltergeist estivesse se juntado ao redor do carro querendo entrar nele. Uma situação completamente insana, ainda mais se levarmos em conta que o casal bate o pé dizendo que não havia ninguém naquele lugar. Ou pelo menos ninguém visível aos olhos deles. Esse não é o primeiro vídeo que surge mostrando que o sensor do carro detectou presenças de pessoas que não estão lá. E os mais céticos dizem que isso é apenas um bug do próprio sensor do veículo. Enquanto aqueles que creem no sobrenatural questionam o porquê desses bugs só acontecerem ao redor de lugares considerados mal-assombrados ou dentro de cemitérios. E seja lá qual for a resposta que explique o que o sensor do carro capturou naquela noite, seja algo natural ou sobrenatural, essa resposta ainda não foi encontrada, transformando esse caso num grande mistério. Agora, quer saber uma coisa curiosa? Nem sempre são pessoas que não estão lá que aparecem nos sensores dos carros, porque às vezes acontece exatamente o contrário, com pessoas que parecem estar lá não sendo detectados pelas câmeras, como nesse caso aqui. A pessoa que fez essa filmagem relatou que estava parado na rua de casa quando percebeu que aquelas duas mulheres que estavam descendo a rua bem atrás do seu carro simplesmente não apareciam na câmera de ré do veículo, como se fosse algo que só os seus olhos fossem capazes de ver. É, mas também não é bem assim não, né? Porque a câmera do celular também viu já que ele conseguiu fazer a filmagem. O vídeo foi feito na Índia e o autor da gravação disse que além das mulheres terem desaparecido antes de passar pelo carro, ele ainda desconfia que elas sejam os fantasmas de duas mulheres que teriam falecido recentemente naquela rua, uma história de arrepiar que o cara também compartilhou. Ele conta que naquela rua moravam duas senhorinhas que eram super amigas, que todas as tardes ficavam tricotando umas fofocas ali por cima do muro, já que elas moravam uma do lado da outra. E após uma delas adoecer e vir a falecer, a outra não demorou muito pra ir também, com apenas alguns meses de diferença. E apesar de ser uma história triste, que a gente não tem como saber a verdade por trás da filmagem, muita gente que conhecia as mulheres depois que assistiu esse vídeo se confortou de certa forma com a ideia delas estarem reunidas no pós-vida, fazendo uma coisa que elas faziam todos os domingos, que era saírem juntas pra irem à feira. O que por sinal é mais um detalhe interessante dessa história, pois a filmagem teria sido feita em um domingo na direção em que elas pegavam pra fazer as suas compras. E antes de partir pro nosso próximo caso de hoje, que mostra o misterioso filhote de uma criatura lendária que teria sido encontrado numa praia, eu gostaria de pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like mar ou outro aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos pra todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo por aqui. E se você quiser contribuir ainda mais com o canal, você pode deixar aquele valeu demais aqui embaixo ou se tornar membro nesse botão que está aqui embaixo também inscrito seja membro e ter acesso a vários benefícios aqui no canal, beleza? Muito obrigado e vamos em frente! Quando pensam em praias, a maioria das pessoas logo lembra de bons momentos pra curtirem família ou até sozinhas mesmo, mas existe também quem imagine logo o tipo de coisa misteriosa ou estranha que pode encontrar em um desses lugares. Coisas como o filhote de uma criatura lendária, por exemplo, ou pelo menos é o que os autores dessa imagem acreditam ter encontrado. Essa pequena e intrigante criatura, segundo a história, foi encontrada nas areias de uma praia escocesa. E por ninguém no local fazer ideia de que animal seria esse, e principalmente por causa da sua aparência, foi impossível não associar esse pequeno ao famoso monstro do lago Ness, que é uma das lendas sobre criaturas marinhas mais famosas do mundo. O monstro do lago Ness, ou Ness para os mais íntimos, é uma criatura mitológica que supostamente vive no lago Ness, lá na Escócia. E essa lenda ganhou fama global lá na década de 1930, especialmente após a publicação dessa foto aqui, que acabou virando notícia no mundo inteiro. Ness é descrita como um animal semelhante ao plesiosauro, mas ao contrário do peixão jurássico lá que habitou a Terra milhões de anos atrás, a existência do monstro do lago Ness nunca foi comprovada, apesar de várias investigações. E olha como investigaram aquele lugar. Mas mesmo assim, sem nenhuma comprovação científica, a lenda persiste, atraindo turistas e mantendo seu status como um ícone das criaturas lendárias, que agora também ganhou um filhote para se juntar à sua lenda. E eu nem vou perguntar se você conhece essa lenda, porque é muito provável que sim, mas o que você achou do que foi encontrado na praia? Que animal seria esse? Ou será que existe alguma verdade por trás da velha lenda no final das contas? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. E agora que você já comentou e já deixou seu like, eu te convido a continuar assistindo o Universo Inexplicável, tendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Eu tenho certeza que você vai se amar em qualquer um deles. E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.